Sabe uma das coisas que me deixa mais feliz com a Jaxão de Terceiros? É quando o fornecedor percebe o quanto de ganho ele tem num controle como esse e começa a aplicar os mesmos controles, as mesmas regras também para os seus próprios fornecedores. Isso mesmo, gente! Com certa frequência, nós somos abordados por fornecedores que mostram quanto eles estão ganhando com aquela consultoria ou quanto eles estão ganhando em sendo transparente para a sua contratante e ele estimula os seus fornecedores a atuarem da mesma forma. Nesse caso, não é porque alguém está cobrando a ele que ele faz, é porque ele viu o valor naquilo dali e ele começa a aplicar também para os seus próprios fornecedores. Isso é muito bom! Um dos grandes papéis da nossa consultoria é que ele perceba isso daí e ele não faça só porque alguém está cobrando, mas sim porque ele está ganhando muito com todo aquilo dali. Sempre que a gente fala que está errado, nós vamos orientar o fornecedor como fazer para regularizar, atuando muito forte com esse papel da consultoria. Trabalhar impactando pessoas e mudando essa cultura é um dos nossos propósitos. E quando esses fornecedores nos procuram pedindo para fiscalizar os seus terceiros, aí é incrível, porque eles percebem, eles até falam, que nós somos tão cricris, tão chatos naquela análise, tão criteriosos e prestemos essa consultoria de forma tão forte orientando o fornecedor que eles querem também replicar isso para os seus próprios fornecedores. Então, é muito bacana quando tudo isso ocorre. Afinal de contas, como já falei em alguns vídeos, quem mais ganha com todo esse controle de chão- terceiros é o próprio fornecedor. Basta que ele seja bem esperto, aproveite os ganhos e tenha bons resultados para se destacar cada vez mais com as contratantes. Eu sou Bruno Santos, sócio especialista da BenHawk na área de chão-me dos com terceiros e se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e fique de olho nos próximos. Tudo sobre a chão-me dos terceiros, nós podemos se apoiar da melhor forma. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau!